Vem com a gente então. Vamos agora aprofundar essa informação que deixou todo mundo de alguma forma chocado. Quem são, afinal, essas canibais de garanhuns que dividirão o presídio com Deolane? Entre as detentas, que estarão no mesmo presídio de Deolane Bezerra, estão duas condenadas por canibalismo. Quem são elas? Isabel Cristina Torreão Pires e Bruna Cristina Oliveira da Silva. As mulheres fazem parte do trio que ficou conhecido como Canibais de Garanhuns. No Brasil, há 12 anos, foi descoberto pela polícia um trio que matava mulheres e praticava canibalismo. Jorge Beltrão, Negromonte da Silva, Isabel e Bruna ficaram muito conhecidos na época. Eles foram presos em 11 de abril de 2012 no município de Garanhuns, no agreste de Pernambuco, após confessarem os assassinatos de mulheres que estavam desaparecidas nessa região. Os restos mortais estavam enterrados na casa onde o trio morava com uma criança de 5 anos, filha de uma das vítimas. Na delegacia, Isabel deu o depoimento mais surpreendente. Confirmou que, além do canibalismo, o trio fazia, vejam só, empadas com os restos mortais das vítimas. Os salgados eram vendidos pelas ruas de Garanhuns, segundo ela. Forminhas foram encontradas na residência. Depois que as vítimas eram mortas, partes dos corpos eram comidos pelo trio e também pela criança, que, na verdade, era filha da primeira vítima. Jéssica Camila da Silva Pereira tinha 17 anos quando foi vista pelos canibais em 2008. Ela estava com a filha nos braços, andando pelas ruas do bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Recebeu uma proposta de emprego como doméstica e aceitou. Na época, Jorge, Bruna e Isabel viviam numa casa no bairro do Rio Doce, em Olinda, também no Grande Recife. Meses depois, Jéssica foi morta. É algo realmente chocante. Vou convidar vocês de volta aqui para o nosso telão, exatamente para vocês verem algumas imagens. Vamos mostrar para vocês, afinal, quem é o trio que foi condenado por canibalismo. Está aqui, então, a imagem dos três no momento do julgamento. Confissão Jorge Beltrão, esse primeiro, Isabel Cristina e Bruna Oliveira da Silva, que está até sorrindo nessa imagem, durante depoimentos em relação a esse crime. E aqui tem todo o material bem profundo do Jornal do Comércio, mostrando quem são as vítimas. A gente pode parar agora aqui, produção. As vítimas são Jéssica Camilo da Silva Pereira, de 17 anos, Gisele Helena da Silva, de 31, Alexandra Falcão da Silva, de 30 anos. E aqui tem um resumo da história de cada uma dessas vítimas. Como estão hoje os canibais de Garanhuns? Os canibais de Garanhuns foram condenados por todos os crimes. O trio continua cumprindo as penas em regime fechado. Isabel e Bruna estão na colônia penal feminina de Buíque. Já Jorge Beltrão está na penitenciária Barreto Campelo, em Itamaracá. No júri popular relacionado à morte, em 2014, Jorge foi condenado a 21 anos e 6 meses de prisão e 1 ano e 6 meses de detenção. Isabel e Bruna receberam as mesmas penas, 19 anos de prisão e 1 ano de detenção. O Ministério Público chegou a recorrer em segunda instância e, em 2009, houve aumento das penas. Jorge recebeu 27 anos de prisão e 1 ano e meio de detenção. Isabel e Bruna passaram para 24 anos de prisão. Então, está aí todos os detalhes para vocês acompanharem sobre esse crime chocante. Afinal de contas, há agora uma ligação entre esse fato e Deolane Bezerra, já que ela está no mesmo presídio, onde estão duas das condenadas por canibalismo. Você volta aqui, então, comigo para o nosso púlpito. Já aproveito para pedir aí...